O resíduo tá na rua, ele ainda não é resíduo, não é material, não é uma matéria-prima, ele ainda é resíduo, ele vai pra cooperativa e chega como resíduo, na cooperativa ele começa a ganhar, digamos assim, matéria-prima, só que quem é que bota o preço nessa matéria-prima? É o atravessador, o aparista. Então até agora quem tem o comando é eles. Agora quem tem o comando então é a prefeitura e os aparistas? Aí é que tá, não sei se a prefeitura realmente tem o comando, porque ela contrata pra fazer e ela não consegue depois fiscalizar e fazer a gestão do seu próprio contrato, porque é ineficiente, pressupõe, digamos assim, quando tu contrata que tu não consegue dar conta de fazer, certo? Enquanto tu não consegue dar conta, e aí de muitos outros contratos que tem, acaba sendo ineficiente na parte de fiscalização. Tudo isso que tem acontecido aqui, que eu relatei como problema, eles estão tudo previstos pra não ter dentro do próprio convênio, dentro da própria lei municipal. Hoje tem lei que se jogar o lixo no chão, se joga um papel no chão, vai ter multa. Quando eu olho pra ali, eu não vejo isso, tem um monte de resíduo ali. Que não é pra ter resíduo não reciclável aqui, que é pras pessoas separarem adequadamente. Quando eu abro esse material aí dentro do galpão, na cooperativa, eu vejo que tá tudo misturado. Então tem muita coisa que precisaria mudar, mas que não muda porque não tem eficiência, não tem planejamento, não consegue colocar equipes pra poder dar conta disso, do trabalho e tudo que tem pra fazer. É muitos problemas. Tremendo. Pesado. Mas dentro da questão do Brasil, É uma... Sim, não é... Os investimentos são grandes. No Brasil funciona mais ou menos assim. Ou, na pior das hipóteses, tem cooperativas informais que trabalham, ou catadores informais. Isso. Pelo menos no Rio Grande do Sul tem cooperativas, tem um pouco de trabalho coletivo, que permite um pouco de... pelo menos ter convênios. Então, dentro da loja... O atravessador... O atravessador recupera tudo isso, tá? Agora, quando um atravessador compra de um catador informal, individual, irregular... Isso. Aquele recíduo... Aquele recíduo não poderia sair da gestão municipal. Está saindo. Ou seja, é como se o atravessador, o aparista, comprasse um telefone que alguém roubou de alguém. Então... Daí não tem fiscalização nenhuma. Então, são coisas que... Essas são as questões que precisam ser organizadas. Sim. Na nossa lógica, os resíduos são dos catadores. Porque... Ah, tem gente que diz, por que que tu faz a afirmação dessa forma e diz por quê? Por que que os resíduos têm que ser dos catadores? Porque antes de ter todo esse processo de discussão, de investimento, de tecnologia e tudo mais, os catadores já estavam fazendo esse trabalho. Já estavam fazendo esse trabalho. Já estavam fazendo esse trabalho. E de alguma forma ou de outra, estavam encaminhando grandes quantidades de resíduos para reciclagem. Claro. E esses resíduos, eles têm um retorno imensurável para a questão da sociedade. Não, isso concordo. Ecológica, enfim, econômica. Não, concordo. É polícia, vamos dizer assim. É, daí tu vai pegar agora e vai dizer, não, peraí, vamos tirar os catadores, vamos botar uma empresa. A empresa vai ganhar o triplo. O catador, os catadores hoje, eles conseguem coletar. Eles coletam 100 por um valor de 30. Agora as empresas coletam 30 por um valor de 300. Não, é muito mais. Aí que tá. O valor da empresa chega a ser quase 10 vezes mais em alguns casos do que os catadores quando eles fazem a coleta. Quando tu vai comparar a quantidade e a qualidade dos materiais. Porque o que vai, como é que tu vai fazer a, como é que tu vai quantificar é dizer que o processo de coleta tá sendo bom. Como? Com a quantidade de resíduos, a quantidade de pessoas que tá sendo, que tá trabalhando. Esses dois fatores são, tem que ser os predominantes do processo. Não vai avaliar pela questão da, da quantidade de recursos que tem, como primeiro. Esse vai ser um outro fator. Primeiro que tu tem que ver quantas pessoas estão desenvolvendo e quanto de, porque pra que serve a reciclagem? Claro. Pra questão ambiental, do meio ambiente. Não é pra questão de lucro e de tudo mais e tal, pra questão do meio ambiente. A primeira coisa que tu vai ver é a quantidade de resíduos que estão sendo encaminhados. E se os catadores estão nesse processo e foram os que inventaram, quantos catadores estão sendo envolvidos nesse processo? Se nenhum desses dados tá conferindo, o terceiro vai ser uma porcaria. Agora vamos ver quanto de dinheiro. Porque eu quero apostar que se não tem catador, que se não tem quantidade, o resíduo, o gasto tá sendo muito maior do que deveria ser gasto. Então a eficiência tem que se medir por esses fatores. Caso contrário, não é eficiente. A batalha agora onde é? É ter planos municipais? Até agora era a formalização, o fomento das cooperativas, do cooperativismo e a regularização. O que tu acha? E agora é a melhoria da qualidade do trabalho e do serviço? Então, vamos pegar uma questão bem prática, né? Tem muitas coisas que são bandeiras de luta nossa. Nós dizíamos assim, antes, tem muita gente que faz esse debate conosco. É, parecia que os catadores eram mais unidos antes. Claro que eram mais unidos. A pauta era única? Isso. Era só ser reconhecido enquanto catador. Ponto. Passou essa pauta? Agora vem as políticas. Vem a questão da linha dos direitos. Vem a linha dos direitos, precisa de fazer a efetivação desses direitos. Precisa de fazer a formação para os catadores poderem garantir que esses direitos sejam efetivados. Então, tem várias coisas que demandam a partir do reconhecimento da profissão. Então, pegar uma questão bem prática. Vamos pegar a questão do INSS, Seguridade Social. Os catadores, nós aqui na cooperativa pagamos 20% do que nós recebemos. mas nós recebemos mil pilas. 200 reais do que nós recebemos de mil pilas. Vai para o INSS? Aí, tu pega as pessoas trabalham 12, 14 horas para ganhar mil, mil e duzentos e esse dinheiro vai para o INSS. Todos os dias trabalham 12 horas? Não, não é. Às vezes trabalha 8, às vezes trabalha 10, trabalha 12 porque a cooperativa define de acordo com a quantidade de resíduos que tem. hoje em dia não se tem como trabalhar mais porque a quantidade de resíduos é pouca. Não tem resíduos suficientes para poder demandar mais trabalho, mais gente, mais trabalho. É uma das discussões que nasceu com a prefeitura. A prefeitura, o convênio, ela paga de acordo com a quantidade de material triado, separado, e também de acordo com a quantidade de pessoas envolvidas e o trabalho. Aí o nosso aqui vai baixar porque a quantidade de resíduos diminuiu e a quantidade de pessoas diminuiu. Só que nós estamos colocando, se não tem mais resíduos como é que vai ter mais resíduos triados e se não tem mais resíduos como é que vai ter mais gente trabalhando? Claro. Então acaba diminuindo porque tu pega o exemplo prático ali. A cooperativa opera com 1.000, 1.200 de ganho mensal. Certo? Só que se dá 800 reais vai ter algumas pessoas que vão sair do trabalho. Entendeu? Elas vão procurar outro trabalho. Claro. E aí acaba que tu não consegue e quem vai sair vamos pensar uma questão muito prática. Quem sai desse trabalho é porque tem outro já garantido e que em geral são pessoas que são muito mais ligadas ao processo funcional do trabalho do que as outras que são menos. A gente acaba ficando com pessoas que produzem menos e as que produzem mais acabam saindo às vezes para ir buscar o trabalho. Escuta, é um movimento regional, estadual. tem organização no movimento aqui em Porto Alegre e região metropolitana. Sim. Tem reunião mensal todo mês, né? Então, aí discute aqui. A do Rio Grande do Sul são em dois e dois meses tem uma reunião. Porque daí cada região deveria... Por exemplo, nós aqui na nossa região temos dois representantes que sentam na estadual. Então, nós temos uma reunião a cada mês que discute as pautas da nacional e vai para a estadual. Na estadual são em dois e dois meses. E em seis e seis meses são as nacionais. Agora tem acontecido até mais por causa da questão da conjuntura nacional, né? Agora está para mudar a questão da incineração na Política Nacional dos Resíduos. Querem mudar a questão da... Estão reavaliando o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, a gente está com toda essa discussão para poder jogar para cima do ministro lá para que não diminua a questão dos direitos nossos, né? O que a gente quer é que seja efetivado o que já tem... o que já tem construído, né? Claro. Só que tu pega o governo federal. O governo federal fez o Plano Nacional em 2014. Já estamos três anos depois do Plano Nacional. O Plano Nacional sequer foi publicado. Então, ele não virou lei. Só foi feito, mas sequer foi publicado. Daí, agora, o governo federal está contratando uma empresa, contratou já, né? Técnicos, enfim, para levantar informações. Porque o plano não é eficiente, por isso que ele não foi publicado. só que o que tem, só que os problemas dele, deficiência, é quando é proibido a incineração, daí os caras querem abrir para incinerar. É quando tem logística reversa e as empresas têm que pagar os catadores, daí não pode ter que... Essa é a questão da logística reversa? Como é que funciona? Qual é a posição do movimento? Então, a logística reversa tem que ser reavaliada. Vamos pensar uma questão bem prática. A logística reversa, ela não foi incluída aos catadores dentro do processo da lei. Não, não está nada dentro. Está os catadores, mas para ser recebedor. Agora, na hora de discutir a política da logística reversa, nós não estamos. Está as empresas e o governo. As prefeituras também ficaram de fora desse debate. Aí, por outro lado, as prefeituras estão pressionando porque querem o dinheiro da logística reversa para elas. Nós fizemos a coleta, então nós estamos dizendo que não. Esse dinheiro da logística reversa tem que ir para os catadores. Os catadores é que fazem o trabalho. Porque se tu colocar na prefeitura, automaticamente esse dinheiro vai ser investido nas empresas. Porque as prefeituras que fazem a coleta é quando elas contratam as empresas, elas vão repassar esse dinheiro da logística para as empresas. E nós estamos precisando de muito para desenvolver o processo nosso. Mas essa é a questão da lei, que eu estudei a lei, que pode contratar direto a cooperativa. Isso funcionou? Ficou na lei ou não também na prática? Então pode. Uma empresa pode contratar direto a cooperativa. Mas a prefeitura pode também. Sim, também. Só que a prefeitura não é recebedora do recurso da logística. Tá. Mas é para um convênio, um contrato. A prefeitura pode contratar direto. Pode fazer um convênio, mas... Para quê? Para que a cooperativa faça a coleta? Sim. Claro que pode. Pode, sim. Mas vamos pensar dentro da logística reversa. Sim. Que foi a loja...